O meu avô, o velho Agamemnon Magalhães, era daqui de Serra Talhada. E eu me honro muito dessa raiz, porque aprendi na vida que o sertanejo, como dizia o Guilherme da Cunha, é sobretudo um homem conforto, que vence, que enfrenta as adversidades, que sofre com as adversidades do meio, que enfrenta sempre de cabeça erguida. E quero dizer que essa tempera sertaneja sempre foi para mim um motivo de inspiração. Não se pode caminhar na vida pública sem ter esse sentido de compromisso.